Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Me desviei a rota, fui parar numa floresta E ouvi o ruído era o tal do lobo mau Ele quer lidim, ele quer me dar cagau Chapeuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer merendim, ele quer fazer o crau Chapeuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer merendim, ele quer fazer o crau Sinta o solo do poder Vem da glória Vou ensinar o passinho do crau assim, ó Faz o crau, faz o crau Olha o passinho do crau aí, filho Chama no grau, vai Vou quer fazer o crau, vem Vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau Vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau Agora que você já perdeu o crau, você vai virar berendinha Agora sim, tá minha marisa Agora sim, tá minha marisa, vai A minha mãe deixa A minha mãe deixa, minha mãe deixa A minha mãe deixa E ela deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Ela deixa eu sentar E deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar E eu sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostoso A minha mãe deixa a minha mãe Deixa a minha mãe Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko da solinho Vingadora, anãozinha do Kika Agora eu vou ensinar a sentar e Kika vai Eu vou sentar e Kiko, sentar e Kiko Senta e Kiko, sentar e Kiko Vou sentar e Kiko, vou sentar e Kiko Senta e Kiko, sentar e Kiko Deixa a minha mãe Vingadora Agora senta minha malícia vai Vai meu lindo, vai A minha mãe deixa a minha mãe Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostoso A minha mãe deixa a minha mãe Deixa a minha mãe Deixa a minha mãe Deixa ela Deixa eu kiká Deixa eu kiká Deixa eu kiká Com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko da solinho Meu violino do prazer Vocês conhecem a onda do Djonga? Não tem letra É assim ó Agora não tem letra não Agora não tem letra não É só solo e refrão Eu disse solo e refrão Não tem letra não Não, não tem letra não É só solo e refrão É só solo e refrão Diz-se Djonga Djonga, Djonga Vai a menina Djonga, Djonga O que que é isso? Eu disse Jonga, 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 vai no passo Jonga, 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 todo mundo Jonga, Jonga, Jonga pro verão Jonga, 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 tá gostoso Jonga, 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 tá gostoso Jonga, 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 salva pra mim Vingadora, repertório de verão Agora não tem letra não, eu disse não tem letra não É só solo e refrão, solo e refrão Essa não tem letra não, eu disse não tem letra não É só solo e refrão, e olha o refrão Jonga, 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 vai a menina Jonga, 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 tá gostoso Jonga, 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 todo mundo Jonga, 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 continua, continua Jonga, 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 vai Jonga, 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 que delícia Jonga, 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 vai Eu disse Jonga, 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 todo mundo Jonga Meu violino, olha só a dancinha que eu vou ensinar Vingadora Minhas vingadoras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadoras vamos todos aprender Espere um pouquinho, aí, balança tudo de um Na regra de um, vá, batendo o bumbum Espere um pouquinho, balança Balança tudo de um, na regra de um Batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Rodaçalinho pra mim Meu violino do poder Minhas vingadoras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadoras vamos todos aprender Espere um pouquinho, espera Balança tudo de um, na regra de um, vai, batendo o bumbum Espere um pouquinho, balança tudinho Na regra de um, vai, bate o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Bate logo esse bumbum, balança, batendo o bumbum Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Ai, que delícia, vai! Balança, batendo o bumbum, balança, batendo o bumbum Aí bate logo esse bumbum, balança batendo o bumbum Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum Bate logo esse bumbum, aí roda salinho pra mim Vingadora Vou me ensinar, vou me ensinar, todo mundo fazendo o seu vai Espere um pouquinho, aí balança tudinho Na regra de um, vai novinha, batendo o bumbum Espere um pouquinho, espera, balança tudinho E na regra de um, aí bate esse bumbum Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum Balança batendo o bumbum, aí bate, vai Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum Balança batendo o bumbum, bate esse bumbum, balança batendo o bumbum Aí bate esse bumbum, balança batendo o bumbum Não para, não para, balança batendo o bumbum Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum Balança logo esse bumbum Eu disse, dá só pra mim Vingadora Show violino, vai Vai violino, mostra o seu poder Vai chama, vai Vingadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, com a deda tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera As que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 ô 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 Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Acelerou, tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra, tra Vou ensinar assim a tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra Minhas daudinhas vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Eu vou acelerar, trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Vai garota, pega seu comum de martelo e bate o calcanhar de prego Vingadora, 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 vingadora De uma forma sensual, vingadora vem trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo Calcanhar de prego, 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 bumbum de martelo E as chuchucas assim vem E as chuchucas, ou só quem for chuchucas E as chuchucas, e as chuchucas Só quem for, e as chuchucas Calcanhar de prego, bumbum de prego, bumbum de martelo Martela E de uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Um, 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 um Poc, 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 vai bundinha, poc, poc Jogue esse calcanhar de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, poc, poc E a chuchuca, e a chuchuca Leite chuchuca sim, e a chuchuca Só quem for chuchuca, e a chuchuca Prepara, prepara, e a chuchuca Martela, martela, poc, 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 poc Calcanhar de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Vai no calcanhar de prego, poc, 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 poc O de martelo, poc, poc, poc E vai no calcanhar de prego, poc, poc, poc Um calcanhar de prego, poc, poc, poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Que vai no bumbum de batalha Vingadoras Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa maior Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota ele na toca Bota, bota, bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Ai coelhinho, eu vou te salvar, hein Vai Vingadora Tão falando lá no bosque Ai que tem uma raposa maior Que tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota ele na toca Bota, 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 bota Bota, bota o coelho na toca Ai coelhinho, eu vou te guardar de dentinho Meu violino do prazer Tão falando lá no bosque Ai que tem uma raposa maior Que tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota, bota o coelho na toca Bota, bota, bota Bota o coelho na toca Vingadora Vingadora Te salvei, coelhinho Esse é o novo desafio Miga louca vem fazer É hora da batalha Mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando tudo mal Bum 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 do mal Bum 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 do mal Bum 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 do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bum 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 do mal Bum 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 bum, esse é do mal, vai Bum 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 do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Eita menina, mas que bum bum do mal, hein? Esse é um novo desafio, vem, ó Que amiga louca vem fazer, vem fazer É hora da batalha e agora mostrei todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade e lançou o bom do mal Bom, 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 bom do mal Bom, 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 bom do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bum 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 bum, mexe vai, do mal, do mal menina vai, bum bum do mal Bum 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 do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional viu Essa pega Vingadora E aí